Você já calculou quanto vai gastar com a conta de energia depois da decoração natalina? Isso mesmo, com pisca-pisca, lâmpadas, o resultado pode ser um aumento considerável no consumo de energia. A alternativa é utilizar a iluminação com LED, uma economia no bolso do consumidor que não vai ficar sem as luzes de Natal. O retorno financeiro em forma de redução de consumo de energia, ele é bem superior ao que torna esse sistema, uma adoção desse sistema viável na economia de energia para o Natal e para todos os outros dias do ano também. De acordo com a Semar, um pisca LED sem lâmpadas durante seis horas ligado vai custar R$ 0,59 na conta de energia em um mês. Um pisca incandescente ligado no mesmo período durante 30 dias vai custar R$ 4,60. Seu Armando sabe muito bem a importância de utilizar a iluminação com LED. Trocando todas as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, no caso inclusive da casa, não só da árvore de Natal. Quando se fala em decoração, o que não pode faltar é criatividade. Para quem quer economizar sem gastar muita energia, pode utilizar o Papai Noel, que pode ser muito aproveitado neste clima natalino.